Já ganhei o risco, vamos lá Fiz, foi melhor te esquecer Cometi loucuras, mas não quero te perder Uma vez você me disse Tudo pode acabar, mas não vou te esquecer Uh, talvez um dia Eu procuro você Uma outra noite Uma outra vez Nos seus olhos 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 Dois que tudo estava certo Eu e você Ninguém vai interferir Se você Acreditava Em nós Me deu bastante Talvez Talvez um outro dia Procuro você Uma outra vez 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 Dos seus olhos Do seu sonho 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 É que essa não estava valendo Por isso que eu